Música Tudo está no seu lugar Nós estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo E canta dessa música, joga mais, vai Graças a Deus, canta comigo Graças a Deus, tudo está no seu lugar Aí você assiste o nosso programa em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil ou do mundo, não é não? Não é verdade, você assiste sim, em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, tá bom? Você está vendo o nosso zap zap aí, o nosso zap nilo, para você encaminhar tudo aquilo que você puder fazer Logicamente para que a gente possa fazer um programa de televisão, como eu digo Tipo Brinca Acima do Arriba, não é não? Muito legal este programa que está entrando no ar nesta segunda-feira de avião E eu quero lembrar que no dia 19 de fevereiro, lá no Hotel Pousada Buriti Vamos ter mais uma feijoada do zumbido com atrações locais As pessoas que adquiriram a camisa da feijoada do zumbido e foram ao Rio Potim em julho Poderão chegar com a camisa, só pagarão uma taxa com direito a tração e feijoada Mas as camisas lindas e maravilhosas estão lá no Hotel Pousada Buriti É só procurar a Michele, que é a gerente da casa, para a gente fazer uma festa bonita e maravilhosa Por isso que eu mostro para vocês aí Confira aí, Hotel Pousada Buriti, onde mora o amor, o carinho e a vida e a qualidade de hotelaria para se viver Dia 19 de fevereiro na Pousada Buriti Mais uma feijoada do zumbido com bandinhas de carnaval Aquela feijoada maravilhosa, aquela decoração bem natural do paraíso dos leçóis Que beleza, rapaz A minha amiga Michele está aí sob o comando da venda das camisas Adquira suas camisas para você estar nessa festa conosco Domingo de carnaval na cidade de Barguerinha, na Pousada Buriti Para que esse fato aconteça, logicamente que os amigos são sempre prestigiando a alegria de viver das pessoas Como é o caso do meu amigo Adinei Viega Mas óticas, veja, óticas, veja, sempre melhor para você Meu amigo Gonçalves Neto, do Centro Eléctrico, coisa boa, né não? Meu amigo Luscaro Cantaíde, da Internacional Marítima, sensacional Edilson Vidal, das Casas Vidal Esse não nega fogo, sempre prestigiando o apoio dos eventos da cidade Meu querido amigo sensacional Paulo Coelho aí do Lebaron E meu amigo Rony é Barroso Conheça o Portal do Mar Na Ponta Verde, em Famacuatira Um paraíso para você curtir e viver É isso aí, 19 de fevereiro Lá na Pousada Buriti Bem melhor para você curtir Numa boa, com total segurança Num ambiente estilo VIP Numa boa Beleza, vamos mostrar aqui, meu querido amigo É, é, é Meu querido amigo do Centro Exibidor O que que nós mostramos hoje aí? O que que nós mostramos aí hoje, para subir aí? Joga na TV, vamos Boa tarde, Zé Sirido Boa tarde a todos Então, vamos com essa segunda-feira Dica de saúde Chegando carnaval Todo mundo ficando sarado, sarada Só quer ficar em forma, né? Então, é um exercício para as mulheres também Que querem estar trabalhando aí as costas Para estar com as costas bonitas Definidas, sem gordura Então, é um exercício pudal Muito confortável, muito seguro Você pode estar sendo iniciante Intermediário, avançado Você pode fazer E eu sempre recomendo Aí, no vídeo, a aluna Sara Executando perfeitamente A técnica correta Sobre a minha orientação Então, mas lembre-se Procure o seu personal Na sua academia O seu personal treino Se está na hora de você fazer Esse exercício dentro do seu programa De treinamento Mas eu recomendo E é muito seguro, tá bom? Então, fica a dica aqui do Riba Magalvão Quero agradecer meus patrocinadores Como a Farmapel A Clínica Perform O Dr. Wendor Carvalho O fisioterapeuta osteopata A Luena Então, continue mandando As suas dúvidas Para o meu e-mail ribamagalvãofisiculturista Arroba hotmail.com E para o meu Instagram No meu direct Ribamagalvão Pro Tenham uma excelente semana a todos Curtam bem o carnaval Bebam bastante água Se alimentem corretamente Um abraço a todos E fiquem com Deus Olha Eu já estou aqui Mandaram aqui Um grande abraço A Dra. Luzes Leitão Rocha Que mudou de idade Semana passada Recebendo o carinho das pessoas Dos familiares Que lutem por ela Um carinho todo especial A você, Lourdes Toda a benção do mundo Como está dizendo Todo mundo aí Protegendo você O amigo Com a família Pousada Bonitinho Onde vai ser o palco Da nossa feijoada Do zumbido Enfim Você que é uma mulher De visão Objetiva Futuróloga Que Deus a proteja sempre Minha amiga Tem várias matérias Que nós vamos começar A mostrar A partir de hoje Iracema Vale A nossa presidenta Da Assembleia Vai assumir o governo Do Maranhão Nesta terça-feira Com a viagem Do nosso governador Caro Brandão E do nosso vice-governador Felipe Camarão É a história Desta mulher Que teve a maior votação Para deputado estadual Durante a história Da nossa Assembleia Legislativa Do Estado do Maranhão Merecidamente Começou a carreira Trajetória política Pública De muitas glórias Que adivirão Para esta mulher Fantástica De uma humildade Sensacional E acima de tudo Protegida por Deus Vamos em frente Vamos em frente Rumo ao Palácio Dos Leões É isso aí Começar a mostrar A partir de hoje Está aí O encontro Da nossa querida Iracema Vale Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado do Maranhão Que recebeu Várias homenagens Na sua terra Onde foi prefeita Fez um trabalho Fantástico Esticando até Belágua Onde o esposo É prefeito E encerrou Suas atividades Nesse final de semana Com uma missa Em ação de graça E de graças Era que sempre Foi uma mulher evangélica Dedicada A Deus A maneira Como ela realmente Busca Encarar a vida Com muita humildade Com muita simplicidade Parabéns Iracema Por esse carinho Por essa religiosidade Que você tem E todo o Maranhão Bate forma Para você Fique com Deus Agora o nosso centro elétrico Está caminhando Para 100 anos São 10 gerações É uma empresa Maranhense Nascida em São Luís Do Maranhão E cada vez mais Mostrando ao Brasil Como uma família Uma família De tetra-avô De avô Avô Pai-filho Pode levar avante Um nome forte Como centro elétrico Agora confira Confira os prêmios aí Olha a magnitude Dos prêmios Joga na TV Vamos lá Quatro tipos de ganhadores O emocionado O insatisfeito O super empolgado Ah O feliz Você se identifica Com qual? Diz pra gente Nos comentários Centro elétrico 100 anos Sempre a melhor solução Começou a promoção Que vai entrar Pra história Centro elétrico 100 anos Você compra e concorre A dois móveis Três motos E uma picape Ford Laverick São seis chances De você ganhar A cada 300 reais Em compras Você ganha um cupom Para concorrer Já imaginou você ganhar? Que bela história Pra contar Centro elétrico 100 anos Sempre a melhor solução Meu amigo Roberto Vidal A sua loja tá linda Na Coama Viu? Essa família também Tradicional Das casas Vidal Todos nós sabemos Então essa história É só a história da Vidal É uma história Pra gente bater palma Confira aí A promoção das casas Vidal Da Coama Nova Vamos lá Venha conhecer a mais nova loja das casas Vidal Olha Olha eu já estou aqui Olha aí Olha os nossos lençóis bombando e voando aí rapaz Que coisa boa né Obra do aeroporto de Barreirinha São iniciadas Vivando a receber novos voos nacionais e internacionais É a administração do atual prefeito Milca Rocha Sem dúvida nenhuma Acelerando o turismo Uma maior fonte de riqueza Sem chaminé do mundo Não é não Viva o nosso lençóis É isso aí Barreirinha Muita circulação de riqueza E a tendência é que isso aumente cada vez mais A grande verdade é essa daí Beleza Precisa bem atenção aqui Que nós sabemos A entrega dos computadores às escolas municipais Beleza meu amigo Estamos na época da informática Na época da cibernética Temos que adaptar O ensino dentro da modernidade Da nova tecnologia De levar o conhecimento às nossas crianças Valeu aí prefeito Prefeito Braide Valeu Eduardo Pensa no prefeito arretado Pessoal sábado E eu estou aqui no parque do Bom Menino Porque eu vim acompanhar o início das entregas Dos computadores Para os nossos professores da rede municipal Aqui a gente fez toda uma estrutura Onde você professor Vai chegar Vai receber a senha Vai ser atendido Receber o seu computador E vai sair daqui Inclusive com todo o suporte técnico E já com seu e-mail institucional cadastrado Com tudo pronto para funcionar Hoje é um dia especial Porque nós estamos recebendo Um meio muito importante para a nossa educação Que é justamente esses Chromebooks Onde vai facilitar a vida do professor Estou na rede municipal Desde 2002 Maio de 2002 E já são mais de 20 anos Essa é a primeira vez Que de fato Nós estamos recebendo Um aparelho Que vai com certeza Facilitar Todo o nosso processo De ensino e aprendizagem E até mesmo Para os nossos alunos Equipamento que vai ser muito útil Necessário Porque a modalidade EJA Necessita mesmo De novas perspectivas Novas aulas Tecnologia avançada E os nossos alunos Eles gostam disso Eles querem Que a gente possa fazer uma aula melhor A gente espera que Possamos fazer com que Nossos alunos Possam aprender mais E a tecnologia hoje É um caminho Sem volta Então a gente só agradece A prefeitura Pelo ato Pela ação E pela ideia De melhoria da educação No ensino aqui De São Luís do Maranhão O meu sentimento É de felicidade De ver a educação Crescendo cada dia mais Olha só Para trabalhar melhor Com os meninos Lá da EJA Lá do Rubio Almeida Agora Ninguém segura Essa professora Nosso querido Doutor Eipo Ali no Shopping Barcelona Tem sempre um recado Telefone celular Caiu, quebrou Sabe quem resolve A solução? Doutor Eipo Mostra aí o Doutor Eipo Aí Fazendo a diabruras No celular Com aquela película Inquebrável Veja aí Vamos lá Pessoal Seguinte Eu estou aqui Com a segurança pública Que veio conferir Se realmente Tem segurança Essa película Não é isso, gente? Não é essa a pergunta Que vocês querem fazer? Então Agora Quem vai testar É você Pega isso aqui Como se fosse um martelo Bate aqui Para a gente ver A durabilidade dela Cuidado com o meu D Pode bater? Vai Ele está com raiva Foi forte? Foi, foi forte Ou você está aliviando Porque está gravando? Foi forte, foi forte Não Posso aumentar ainda? Não Não Corta No chão Agora Não é magia É tecnologia Está quebrado? Está não Está quebrado Está quebrado É isso aí A gente Mata a cobra Mostra o parro ao vivo E conferido E aí pessoal Tudo bem? Estou passando aqui Para te apresentar A maior proteção Para o teu smartphone Todas as marcas e modelo Super novidade Chegou aqui na Doutor Web A gente vai começar aqui É meio chocante Mas a gente vai começar aqui Com essa tesoura Aqui ó Vamos lá Não quebra Passa para esse furador de gelo Não quebra E agora Martelo E aí Você vem E mostra aqui ó Não quebrou Marca a película Mas não quebra Proteção extrema Película Hidrogel Com a maior qualidade A maior segurança Você encontra aqui na Doutor Apple Me manda um direct Vem aqui Meu contato está aqui abaixo Fantástico Proteção extrema para você Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Vem comigo Naquele belo E majestoso Palazzo Eventos O seu almoço De gala Para as pessoas Que conhecem O trabalho do PH Há muitos e muitos anos Veja como foi legal Ok, 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 ok Beleza 13 de fevereiro Estamos na semana do carnaval Cara Viva o carnaval Ô, 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 ô Se a canoa não virar Viva o meu lá Quanto riso Oh, ó Quanta alegria É o carnaval Bonito do Maranhão Cois a boa Mas o que importa É que sábado passado Nós estivemos No palazzo evento Um espetáculo No palazzo evento Da minha amiga empresária Évira Pinheiro Mendes Na festa do Presidente Holanda Olha, uma homenagem A uma pintora mexicana Linda, maravilhosa A decoração sensacional Você vai conferir, se já não está conferindo Nas imagens, né minha amiga Rose Nossa querida produtora Uma festa linda, maravilhosa Com várias bandas de pagode Tudo de linda e maravilhosa Encerrado com o Pepe Júnior Muito legal, né Pepe? O Grupo Argumento Feijoada completa, a cerveja DJ, foi legal BH Aquele jantazão Aquele jantazão, não, almoção O almoço a jantará Porque todo mundo inventou, né? Foi muito legal, bacana demais Festa bonita, com presença de gente bacana Lá eu tive a oportunidade De encontrar o meu amigo Luiz Carlos Cantanhete, do Grupo Atlântica Com a Melina, a Flávia, com o Wilson Ferraz O meu amigo Dr. Aísmo Batista Com a filha, o meu amigo Armando Ferreira Estava lá, a doutora Luzia Oaquim Que é reforçado pelo gabinete O governador Carlos Crandão Sempre simpática, bonita e maravilhosa Com muitas pessoas dessa família tradicional do Maranhão Que é a família Oaquim Estava a terapeuta Elisândia O meu amigo Álvaro Coelho Margarida, a professora Fátima Gacen O ex-deputado Manel Viveiro O devagador Gersinho Tanta gente bonita que eu abracei lá Tanta gente bonita, né? O ex-deputado Edilada O devagador Anelma Sanei Tanta gente bonita que a gente está conferindo E mostrando nas fotos para vocês As fotos escurridas Os links A decoração A belíssima decoração Do Palácio O evento Muita gente bacana Meu amigo César Roberto Estava lá com a Lívia também Muita gente dessas fotos E você vai olhando E você vai conferindo Minha amiga César O meu amigo Maurício Pejó Nosso querido presidente Da federação do Comércio Com o Maranhão Com a Misterine Com o esposo Muita coisa bonita Desfirando Enfim, pergentino Parabéns Palma para você, viu? Palma para você Pelo espetáculo de evento Que você fez O PH Revista O alô O PH Revista Uma história linda, né PH? De muitos e muitos anos A gente fica muito feliz Saber que você continua Inteirão Através das suas redes sociais Mandando através Do seu Instagram Do seu Facebook De todas as redes sociais O que acontece O que nós também fazemos Não é de hoje Junto com a TV Porque as redes sociais Estão, como eu digo Tipo brinco Acima do arribo, né Léo? É assim que a gente quer ver Falar do evento Com uma história inesquecível Maravilhosa Sensacional Parabéns mais uma vez A todos vocês Que estiveram Desse evento maravilhoso Com essa camisa Personalizada Sensacional E a gente confere As imagens aí Até uns links aí Lerou Joga pra todo mundo Vê pro mundo Aguarde aí Que o Carnaval Tá chegando Vai lá Olha como tudo é Carnaval Nosso querido Presidente Holanda Parabéns pelo grande O evento do Palácio Aí com o André Jardins, né? Que sem dúvida nenhuma Tá se posicionando aí Como candidato A pré-candidato Prefeito de Presidente Dutra, né? Garoto jovem Novo Inteligente Vereador Que tem muito a conquistar Pela frente Sucesso aí, André Beleza Vamos mostrar aqui Meu querido amigo E vejam só Nessa segunda-feira aí Do Carnaval Gordo Eu vim aqui No nosso tradicional Bar do Nonato Contém com o Gugu Grande Gugu Aquela casquinha de caranguejo Deliciosa Aquela peixada camarada Eita coisa boa Nonato Mais de 60 anos de história Olha que eu encontrei aqui Os amigos Miciara, Luiz Carlos, Heitor E Denise Rapaz, olha aí Só gente bacana Que curte a vida E vai passar o Carnaval Lá à beira do Rio Mearim Em Barra do Corda Viva aí Barra do Corda À beira do Rio Mearim No encontro com o Rio Corda Que é tudo legal Para o Carnaval Parabéns dessa galera linda Beijo no coração Viva a vida E viva o Carnaval brasileiro O que que nós mostramos hoje aí? O que que nós mostramos aí hoje Pra subir aí? Joga na TV Vocês estão vendo aí O infográfico Do condomínio Lagoa Bonita Lá na cidade de Barreirinha Várias unidades residenciais O coquetel vai ser realizado Nesta próxima sexta-feira No Hotel Povo Zala Boniti E é uma oportunidade excelente Maravilhosa De você ter o seu canto gostoso Com uma belíssima lagoa Cara Sensacional Muito bom, hein? Olha a vida é uma só Lazeiro, entretenimento E o sossego Está aqui No belo condomínio Lagoa Bonita Beleza, nós vamos Nós vamos aos nossos comerciais E vamos deixar você Com aquele VT maravilhoso Do Motel Lebaron A suíte praia do Lebaron Que é um modelo De suíte praia Onde você pode Curtir Amar Fazer o que desejar Feca de aniversário E comemorar até um caçamento Não é não? Depende da cabeça De cada um Porque cada cabeça É uma sentença Joga na TV Cola Uau, amor Parece mesmo Uma praia Aí, gata Essas tuas curvas Parecem até Onda do mar Ai, amor Você me deixa louca Quando a gente vem Pra suíte praia E você fala assim Igual a surfista Suíte praia Do Motel Lebaron Venha viver Uma experiência única E surfar nessas ondas Ô, Regina Peraí Mas não foi você Que já namorou Um surfista Antes de mim? Motel Lebaron Mais de 25 suítes temáticas Esperando por você Avenida General Arthur Carvalho Turu Ligue 3301-6898 Pronto, nós estamos de volta, né? E lembrando que Internacional Marítima Vai e volta Vem e volta Vai e volta É a nossa internacional Em vários estados brasileiros, né? Fazendo sucesso com segurança, viu? É em vários estados brasileiros É o Grupo Atlântica Beleza, beleza, beleza Parabéns a vocês, ajudo É isso aí Vamos falar um pouquinho Do nosso Senac Olha essa marca Infamosa do Senac, tá? Vamos lá O Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial O Senac Foi criado em 1946 Com o objetivo De contribuir Para a valorização Do trabalhador E é uma entidade De direito privado Com organização Administração Delegadas Da Confederação Nacional Do Comércio Já no ano seguinte Em 1947 Foi criado o Senac No Maranhão Inicialmente Apenas como delegacia Devido aos resultados Apresentados E ao justo reconhecimento Da Federação Do Comércio Do Estado O Senac Logo se transformou Definitivamente Numa administração regional Sua constante evolução Resultado do forte compromisso Com o desenvolvimento Do Maranhão Tem como consequência Natural O seu posicionamento De maior centro De educação profissional Do Estado Mais de 200 cursos Profissionalizantes Instalado estrategicamente Do município De maior importância Econômica para o Maranhão Como São Luís Imperatriz Bacabal Cartias Santa Inês E Pinheiro Os centros de educação Profissional Do Senac Atendem em média 8 mil alunos Por dia Veja bem Nas áreas de informática Comércio Gestão Imagem Pessoal Comunicação Arte Saúde Idiomas Conservação Exeladoria Turismo E Hospitalidade Que legal né rapaz Visão da Branger Um público cada vez mais amplo A instituição apresenta Variados cursos profissionalizantes Nas áreas de saúde Beleza Idioma Gestão Comércio Informática Conservação Exeladoria Moda Arte Desagre Comunicação Segurança Hospitalidade Turismo Nos últimos quatro anos A instituição No estado do Maranhão Atendeu a quase 150 mil pessoas Rapaz Olha aí Que legal né Em diversos municípios do estado Principalmente na cidade Em que passou Em centro de educação profissional Além dos cursos ministrados Na programação comercial O Senac No Maranhão Trabalha com grande intensidade Cursos oferecidos Através do programa Senac De gratuidade PSG Da própria instituição Que oportuniza As pessoas De baixa renda Participar Das programações E se preparar Para esse importante Momento Do mercado de trabalho Em quatro anos 2011 Até 2014 O PSG Beneficiou Mais de 30 mil Pessoas Olha onde Chegou o Senac Com qualificação Profissional Independente do programa A instituição Desenvolve Uma proposta Pedagógica Que une Os conhecimentos Necessários E a prática Social Dos alunos No mundo Do trabalho Levando-os A pensar Sobre as relações Humanas Desenvolvidas Atualmente O Senac Desenvolve Um grande trabalho Em portos avançados No município De Balsas Codói Timó Com estrutura Formada Por salas De aula Laboratório De informática Laboratório De beleza Laboratório De costura E sala De coordenação E sala De instrutores Os cursos Oferecidos Pelo Senac Presta bem Atenção Foram não somente O ensino Profissionalizante Mas também A pós-graduação Cursos técnicos E os cursos LIFE Ou seja Cursos que se adaptam De acordo Com as necessidades Dos mais difesos públicos Inclusive por meio Da rede de ensino À distância O EAD Que possui Uma boa variedade De curso Com a mesma qualidade Dos cursos essenciais E ainda Pega atenção De grande importância Para o Senac E para os maranhenses O programa De inclusão social Maravilhoso isso aí Senac Faz sua parte Porque através dele A instituição Atende de forma Gratuita e direta As comunidades De periferia Dos municípios De Imperatriz Bacabal São Luiz Caxei Santo Inês Esse programa É executado Em parceria Com organizações De caráter social Nas comunidades existentes O Senac Maranhão É pioneiro Na introdução De novas Tecnologias No ensino Como vídeo De softwares Educacionais Além de possuir Instalações Modernas E confortáveis Em três blocos Que somam Quatro mil metros Quadrados De área construída Interligada Por jardins E pelo pátio Onde se concentram Os espaços Pedagólico e administrativo A instituição Tem como missão Educar para o trabalho Em atividade De bem Serviços E turismo E assim Meus amigos Meus amigos Meus amigos Tens espectadores Domingos Ligados Nossas milhares De seguidores Da redes sociais O nosso Senac Maranhão Tem ajudado O Estado A se desenvolver Oferecendo profissionais Qualificados E preparados Para que o mercado Não pare de gerar Mais e mais trabalho Este ano O Senac Nacional Completou 77 anos O Senac Do Maranhão Completou 76 anos Estando presente No Estado Nos municípios De São Luís Bacabal Balsas Caxias Imperatriz Pinheiro De Santa Inês De Timão Ainda este ano A unidade De Açailândia Será inaugurada Quer mais? Pois Continue ligado No Zé Cirilo Na TV Que daqui para frente Mais novidades Virão do nosso Senac Maranhão Parabéns Doutor Aís De toda essa equipe Maravilhosa Beleza Precisa bem atenção Aqui Que nós É Vamos cá Deixa eu ver aqui A nossa Mara A Mara Do CEAP Brasil 21073027 O microcrédito Do CEAP Brasil É esse aí o segredo Ó 21073027 Fale com a Mara A Mara Encaminha lá Para a Rua Grande Você vai lá Faz o seu cadastro E pega a sua grana 10, 20, 30, 40, 50 Não importa O CEAP Quer ver você feliz Isso é o que o CEAP quer Ligue agora CEAP Brasil Microcrédito Mara Sua atendente virtual 21073027 Vamos lá Olá, tudo bem? Eu sou a Natália E eu vim aqui hoje Falar um pouquinho Sobre saneamento básico Bom A gente está vendo O que está acontecendo Né Esse início do período Chuvoso Aqui na nossa cidade Com isso Muitos alagamentos Chuvas intensas Em alguns locais Né E nesse período A gente pode estar fazendo Uma análise Sobre as doenças Que a gente pode evitar Como a leptospirose A febre A diarreia Hepatite A E muitas outras Que tem um aumento Nesse período Então Uma das maneiras A gente fazer Uma boa higienização Das mãos Não andar descalços Ter uma água De qualidade Consumir uma água De qualidade Verificar se as nossas Fossos Não estão ocorrendo Nenhum tipo de vazamento Ou o escoamento Da água Se está indo De maneira correta Né Então A gente pode estar Evitando Dessas maneiras E caso você não tenha Algum desses itens Você pode contar Aqui com a gente Do CEAP Sanear Através de um financiamento De 500 a 10 mil reais Parcelados Em até 24 vezes O número Para entrar em contato Com a gente É no 0800 885 0135 Tá? Um abraço Um abraço Zé Vou falar de um assunto Que interessa A todos nós Fala meu grande amigo Zé Cirilo Tudo bem? Como é que tá? Zé Cirilo É A harmonização facial Nada mais é Do que melhorar Tudo que pode ser melhorado Na face Né? A harmonização facial Consiste em preenchimentos Em bioestimuladores Em fios de sustentação Fios de PDO Aplicação de toxina botulínica Então a harmonização facial Consiste nisso Então cada caso É um caso A gente precisa consultar O paciente Para saber qual é a necessidade Então cada paciente Tem uma determinada necessidade Tem gente que precisa fazer Preenchimento em toxina botulínica Tem gente que precisa fazer Preenchimento em toxina botulínica E bioestimuladores Tem gente que precisa fazer Só bioestimuladores Então em uma consulta estética A gente consegue orientar E analisar O rosto do paciente A pele do paciente E tá orientando Quanto ao melhor tratamento Né? Se vai ser toxina Se vai ser fios Se vai ser bioestimuladores Se vai ser preenchedores Então a gente precisa De uma consulta Para poder Explicar direitinho Para o paciente Mas resumindo A sua pergunta A harmonização facial Consiste na melhora De regiões da face Né? Vai melhorando Cada um precisa melhorar A determinada região E isso Um simples botox Por exemplo Já é considerado Uma harmonização facial Ok? Forte abraço Meu amigo Vá propagando O conhecimento Que você vai colocar Aí no seu cérebro Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É! A Universidade Selma Se parece cada vez mais Com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Que tem uma história linda No Maranhão Obrigado Para mostrar E para fazer com que Na verdade Até as pessoas Que estão com você Sabe agir Para depois Não terem problema Para você resolver Atenção, atenção Praia de Panacuatira Praia de Ponta Verde Sítio do Apicom Itapari Cidade Nova Mutirão Navegue para o futuro Com a internet 100% fibra ótica Da NSNet Mais velocidade E estabilidade Para você e sua família Maratone suas séries Assista seus filmes favoritos E jogue online Sem travamentos Assine agora mesmo Os melhores planos Para você Autorizada pela Anatel Cadastre-se 989-8838-1012 Ou 989-9181-2264 Ou pelo site NSNet.micweb.com.br Com aquele hospital Que tem dia e noite O dom Toda essa galera Toda na Lagoa Saúde é tudo Para que você seja feliz Mostra o dom Que eu volto já Com Marcial Lima Conversando com Zé Cirilo E também com Djalma Rodrigues Chegou em São Luís Chegou em São Luís Uma estrutura preparada Para procedimentos e cirurgias De pequena e média complexidade Com tecnologia de ponta Com tecnologia de ponta Internação de até 12 horas E a qualidade dom Que você já conhece Com localização privilegiada Possui moderna recepção 4 salas de cirurgia Duas salas para pequenos procedimentos 4 leitos de observação Pós-cirurgia 6 leitos de recuperação Pós-anestesia 16 modernos apartamentos Sala de estar médica E diversos planos de saúde Credenciados Com uma estrutura de ponta Atendimento eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se a nossa equipe E ofereça um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança Que a saúde do seu paciente merece Agende uma visita guiada Pelo telefone 989-9217-1280 Eu quero mandar um abraço Para a minha amiga Vanessa Bacel E na Flórida Já vi aqui Que está ligado com a gente Meu amigo Tenório Da Bahia de Salvador Pô rapaz O mundo é muito pequeno O mundo ficou pequenininho É uma aldeia global Não custa nada Mostrar um pouco Do trio nordestino Uma coisa nossa Do nosso forró Do nosso patrimônio material Maravilha Trio nordestino Parabéns Que canção bonita Olha o chinelo da Rosinha Como é gostoso Quer ver aí É o chinelo dela É o chinelo da Rosinha É o chinelo dela É o chinelo dela É o chinelo dela Só o chinelo dela Que é danado pra chiar Já de madrugada Quase no fim do forró Todo mundo já cansado Rosinha dançava só Boa admirado Comando aquela rodinha Só falava do chinelo Do chinelo de Rosinha É o chinelo Ok, 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 ok Olha onde eu me encontro Me encontro na Avenida dos Holandeses No Marcos Barbosa E sabe o que eu vim fazer aqui? O que eu fiz há 4, 5 anos atrás Tratar de um projeto maravilhoso Implantado pelo Grupo EBS Comandado pelo Dr. Marcos Chaves Vocês lembram Que nós falávamos naquela época De energia solar Que hoje é uma qualquer luxo Quem é que não quer ter 95% de desconto Numa conta de energia? Todos nós queremos Mas a EBSolar Foi a pioneira no Maranhão Com uma usina lá Em Vargem Grande Maravilhosa E hoje cada vez mais Bombando no Maranhão E eu estou aqui Com o Dr. Marcelino Reis Que esteve inclusive na China Para trazer esse know-how Essa tecnologia Ninguém fez isso Só a EBSolar E ele vai falar um pouquinho Como se encontra hoje O Dr. Marcelino De mais nada Boa tarde Tudo bem? Tudo legal? Tudo bom Tudo bom E como é que anda o projeto Dentro da EBSolar Tem 4 ou 5 anos atrás Mais ou menos Qual a situação hoje da EBS E parece que vem uma loja aí Como eu digo Tipo brinco, né? Para você ter conhecimento Do que a EBSolar Está preocupado com você E essa loja é linda Onde vai ter tudo Tudo que você puder pensar De equipamentos de equipamentos De equipamentos de energia solar Sabe onde? Lá na Avenida Guajajaras Bem do ladinho da EBS Pneus Quer ver a guarda aí Conta para a gente um pouquinho Marcelino Dessa história da EBS Ok, Zé 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 Como você falou Nós estamos com o nosso projeto De fazenda solar Já concluído Em pleno funcionamento E operação Atendendo alguns clientes No estado do Maranhão Estamos numa fase De ampliação Da usina E estamos também Numa fase De implantação De venda De equipamentos Kits solares Para que a sociedade Maranhense O consumidor maranhense Seja melhor atendido Com um preço Mais atrativo Com equipamentos Que nós consideramos De excelente qualidade E padrão De funcionamento E de rendimento Agora Doutor Marcelino Digamos assim A EBS Solar A energia solar Virou uma epidemia Mas eu acho Que a de mais nada Tem que ter cuidado Com aquilo que você está comprando Não é não? Por aí Com certeza Quando um mercado novo É sujo E que aparece Um número muito grande De fornecedores Você tem que ter Realmente muito critério Na escolha De quem vai De quem você vai comprar Quem vai fazer seu projeto Para saber Se você vai ter Realmente O resultado esperado Agora veja bem O projeto EBS Solar Do grupo Nós acreditamos No mercado De energia solar No mercado Da geração distribuída Acreditamos Que a energia limpa Ela veio para ficar Ela melhora Não só A questão econômica De quem compra De quem faz A adesão Aos planos E projetos Que estão disponíveis No mercado Como melhora o planeta Eu acho Que a sociedade O mundo Ela vai ser direcionada Para essa solução Ora veja bem O Dr. Marcelino Fala de cátedra Porque ele esteve No exterior Trazendo esse know-how E essa tecnologia Agora como ele bem falou Para você que nos assiste Aí no mundo todo Através do nosso seguidor Através da TV E de tudo É que na verdade Isso hoje Virou uma qualquer luxo Está todo mundo Eu quero energia solar Eu quero energia solar Só que tem um detalhe É como ele falou Ainda há pouco Energia solar De qualidade Chama-se EBS É o grupo EBS Quem está na linha de frente Foi pioneiro Aqui no Maranhão Que eu acompanhei Isso aqui Estava conversando Aqui nos bastidores Com o Dr. Marcelino E ele vai contar um pouco Dessa tecnologia Que você possui Para o escala do exterior Conta para a gente Pois é, Zé Cidro Nós buscamos aí As parcerias As mais Certificadas As mais De melhor qualidade Com As garantias melhores De fábrica De melhor desempenho Para que a gente Não tenha um produto Que possa nos trazer Dificuldades Em um futuro próximo Então nós estamos Com parcerias Com painéis solares Que são De primeira linha Nós temos hoje Parceria com uma empresa Norte-americana Com braço na China Que é a MeriSolar Nós temos também A parceria com a DH Solar Nós temos parceria Com a própria Equipamentos da Huawei Nós estamos trazendo Também Tecnologia de inversores Que vão lhe dar Uma melhor confiabilidade Hoje você tem No mercado Inversores Que são chamados Inversores Do mundo com Pode falar Que modo é Do inversores On-Grid Inversores On-Grid Porém nós temos Novas tecnologias Que são micro-inversores Esses micro-inversores Eles lhe dão Uma garantia maior Com o produto Enquanto os inversores Comuns você tem Uma garantia de 5 anos Esses micro-inversores Tem garantia de 10 anos Então nós estamos Apostando também Nessa solução Para o consumidor Residencial E para os grandes projetos Nós temos também Parcerias com Inversores De grande qualidade Que é a da Huawei Por exemplo Olha para finalizar A nossa entrevista Porque daqui para frente Nós vamos começar A mostrar um VT Que trata da inauguração De uma loja Como eu falei Na abertura Dessa entrevista Da EBSolar Na Avenida Guajajara Provavelmente no comecinho De março Você vai ter à disposição Tudo que o doutor Marcelino Acabou de falar Produtos Da EBSolar Da Energia Solar Essa loja Deve ser inaugurada Em março Não é Marcelino? Com certeza Com certeza Nós estamos Nós estamos Nos programando Para fazer Esse lançamento Desses produtos Durante o mês de março Sim Março Na Avenida Guajajara EBSolar Energia limpa Energia Que você pode conquistar Para você E quem sabe Com essa mesma energia Que você tem Você pode inclusive Vender para outros Com certeza Esse mercado Inclui Tanto o consumidor final Como os integradores Que são os trabalhadores Da área de energia solar Que são os grandes Provedores de serviços E materiais Para o consumidor final Então o nosso público Evidentemente É o consumidor final Que pode também Adquirir seus produtos Diretamente na loja Mas também Nós estamos aí Trazendo produtos Em que economicamente Vai ser muito mais interessante E tecnicamente viável E com certeza Uma garantia assim Que você não vai encontrar Em qualquer lugar Olha Você vai ver Entreviga Do Dr. Marcelino No YouTube É para o mundo afora Agora não esqueça Em março Você vai tomar conhecimento Aqui no Zé Seriglio Na TV EBS Solar Na Avenida Guajajara Uma casa só para você Para você ficar Com energia renovável E renovar também Sua cabeça Seu pensamento E ter uma energia Limpa Maravilhosa E o melhor Aquela energia Que você recebia Numa conta cara Vai acabar Já acabou Entre nessa festa Da EBS Solar Onde você Reduz a sua conta Em até 95% Desse tamanzinho Aguarde Confira o VT Da futura loja Que está chegando aí Fique com ela Vamos lá Beleza Vamos mostrar aqui Meu querido amigo Meu querido amigo Do centro exibidor O que nós mostramos Hoje aí O que nós mostramos Aí hoje Para subir aí Joga na TV Ótica beijão Ótica beijão Nesse carnaval Só vai dar Ótica beijão Ótica beijão Nesse carnaval A maçã de todos os modelos Óculos de esporte E de grau Vem a Fica top Nesse carnaval Só vai dar Ótica beijão Ótica beijão Nesse carnaval Boa tarde Cirilo Boa tarde Teleselectadores Prazer Receber aqui O nosso amigo O meu companheiro De profissão O vereador Marcelo Lima Boa noite Marcelo E João Um abraço a você Parabéns ao Zé Cirilo Por ter te trazido pra cá Você é um profissional De primeira qualidade Estamos à disposição O vereador Cirilo Já iniciou a entrevista Falou exclusivamente Num assunto que eu queria colocar Que foi essa cisão Esse confronto Essa Né Entre o Cirilo E o prefeito Eu acompanhei São algumas vezes Nas cenas de mercado de São Luís Junto com o prefeito Na campanha Além da situação Onde o senhor tocou aí Que está na licitação Que está cumprido Tem também um problema Do atraso do pagamento Dos servidores Das escolas comunitárias Como é que está essa situação? A prefeitura alega Que a questão É de documentação Nós estamos apresentando Um projeto de lei Na Câmara Municipal É mais uma das promessas Do prefeito Brat Que ele não cumpriu Ô Djalma Só existe a escola comunitária Só existe a escola comunitária Por causa da deficiência Da escola tradicional A escola comunitária Ela consegue sustentar A área que não tem A escola mantida Pelo município Que é a escola da rede O que é que acontece? A prefeitura de São Luís Na época da campanha O prefeito prometeu Criar uma secretaria adjunta Para discutir A escola comunitária Nada desse tema Foi tratado É mais um assunto Que nós temos que debater Com profundidade Agora durante o ano De 2023 Quando a Câmara retornar Apresentar um projeto De lei na Câmara Para debater um calendário De pagamento Caso contrário Nós temos que buscar O auxílio da justiça Se pode mais permitir Que alguém preste um serviço Você deve conhecer Algumas escolas comunitárias Aqui de São Luís Eu conheço várias Prestam um grande serviço A população Estão sendo maltratadas Judiadas pela atual gestão É que ele dá o suporte Então a gente toca aqui Dois assuntos Em áreas Deu fraude A educação Já tem o transporte E vamos dar saúde O senhor falava Sobre a questão Do kit diabético O que está realmente Acontecendo, vereador E o que o senhor pretende Arguir Para que esse problema Seja relacionado Dijama Eu tenho que ser breve Porque o programa Está quase terminando Só para fazer uma avaliação Com você que é diabético Todas as vezes Que tem O Brasil virou O Brasil do mês De prevenção Mês do Mês cor de rosa Mês azul Mês vermelho Outubro rosa Tudo outubro rosa Não sei o que Tudo bem Parabéns Campanhas maravilhosas Sou a favor E sou defensor Estou vestido até a caráter Agora As campanhas Que são feitas Para a pessoa Que é diabético São campanhas maravilhosas Olha Você precisa Se cuidar Diabetes É uma doença Que É uma doença Que mata silenciosamente O cidadão procura Um posto de saúde Não tem um kit diabético Não tem um kit do diabético E São Luís hoje Está faltando em alguns locais Hoje eu recebi a presença Do Elton Que é operador de áudio Da Rádio Timbira Você conhece o Elton O Elton é muito conhecido Aqui no meio Da comunicação Ele procura Ele procura Por exemplo O centro Que trata do assunto E não tem um kit diabético Esse é um tema Que nós vamos tratar Com profundidade Em 2023 Caso contrário Teremos que buscar Recursos do Poder Judiciário Para resolver essa situação No município de São Luís Tudo bem Vereador Nós chegamos ao final Da nossa conversa Eu agradeço A sua disponibilidade De nos conceder Essa entrevista Eu que agradeço A TV Guará Parabéns Sucesso Um novo empreendimento Que está chegando Estaremos sempre à disposição Da hora que convidar É só chamar Um abraço Estra ou começa a seguir E não hay É só chamar Estragante E não hay É só chamar Estra ouça Estra ouça Não é Ouça educate E não hay Estra ouça Estra ouça É só chamar De Quebra Li Vamos lá. 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 Vermelha é paixão, só alguém é esse que bate a alma Lá no sangue da gente, o povo desce na batida do cabelo O povo desce na batida do cabelo Lá no sangue 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 Lá no sangue do cabelo 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 Lá no sangue do cabelo